O tema hoje é o VAR, que o Davidson faz aquele show que ele gosta de fazer, puta que pariu. Galera, primeiro de tudo, pra começar o vídeo, eu sou muito a favor do VAR. O VAR veio pra solucionar uma parte dos problemas. O que é o VAR? Pra quem não sabe ainda, pode ser. O VAR é mais ou menos que é a reprise analisada por um grupo de árbitros que fica numa sala separada dentro do estádio, que é usado em outros esportes, como a NBA, por exemplo, como é usado no vôlei. E ele vai tirar a dúvida de alguns lances capitais do jogo, como uma expulsão, como uma bola entrou ou não entrou, um impedimento. E em cima disso, vai ser avisado no consenso ao hábito do campo, que é o que tem a voz final, independentemente de VAR ou não. Ele vai se falar se ele vai usar o VAR, se ele vai aceitar o VAR ou não. A decisão é dele. Isso vai seguir pra sempre. E tem que ser assim. Dito isso, a FIFA faz uma série de recomendações. Quais são as recomendações? Que alguns casos tenham que ser revistos e algumas coisas, como por exemplo, a mão na bola ou a bola na mão. Hoje não é mais a intenção que vale. É assumir o risco ou não. O caso do Bressão ontem, por exemplo. A mão tava aqui, ela resvalou, mas o árbitro entendeu. Que ele tava com uma mão fora do movimento corporal normal. E deu o pênalti. Ele poderia não dar o pênalti? Poderia não dar o pênalti. Tá todo mundo junto ali pra opinar. Só que, tem uma coisa muito clara no futebol. Principalmente sul-americano. Pelo que na Europa também tem, mas sul-americano é mais forte. A gente vive um momento político péssimo. O Brasil conseguiu, através do seu presidente, fazer uma cagada histórica. Que simplesmente foi votar contra um acordo e fechar contra os Estados Unidos. Olha, hoje eu decidi que vou brigar com a Light. Sair na paróquia, nós estamos sem luz. Bem, decidiram fazer um acordo com a Light. E brigar com a Light. A Light é os Estados Unidos. Que propõe a candidatura. Todos os países apoiaram. O Brasil também. Aí o australopiteco lá vai e vota contra. Ele votou contra. E não sabia que o voto era aberto. E eu vi que foi ele que votou contra. Resumindo o assunto. Obviamente que o Brasil vai ser prejudicado. Isso aí já é velho na Libertadores. Bem velho. Só que agora, a tendência é maior ainda. Que a gente vive um momento político péssimo. Graças ao presidente preso. Essa rapaziadinha aí, tranquilo. O VAR é simplesmente obrigatório. Se ele é chato ou não, isso é outra história. Que eu não acho nada chato. Eu prefiro ganhar um campeonato direito do que roubado. Ou perder direito do que roubado. Então, o VAR não vai pegar 100% dos casos. Até porque é interpretativo. Ok? E quando o juiz puxar pra ele a marca, ele pode fazer isso, tá? De não dar o VAR, vai ficar mais escandaloso ainda. Então, se o VAR resolver 1%, já tá ótimo. Ele resolve muito mais de 1%. A verdade é essa. Só que uma parinha libertativa vai cair na mão do cara. E o cara decide o que ele quiser. Na Libertadores estão prejudicando, sim, o futebol brasileiro. Isso não é novidade pra ninguém. Tá claro e evidente que existe política no futebol. Ou você, bobalhão, acha que só 2005 teve roubo no caso Edilson. Não é assim. Infelizmente, não é assim. O mundo não é feito de cordeiros. Que as pessoas são honestas. Não são. Não são. Eu tenho a dificuldade enorme de aceitar esse lance de... Não. É conspiração. Conspiração nada. É a favor, sim. Ajuda pra um lado, ajuda pro outro. É assim que funciona. Não cabe. O que não cabe e que eu perco a minha presidência é você falar que o VAR tá errado. Meu amigo, você não pode dar opinião em tudo. Exemplo. O fui crer é gordo? O fui crer é gordo. Olha a barriga. É gordo. Eu não tenho como você fazer isso, não. Eu acho que o fui crer é um cara esbelto, abdômen sarado. O fui crer não tem abdômen. O fui crer tem barriga. Entendeu? Olha, eu vi bem outro dia lá nos Estados Unidos. de estar caminhando pela Flórida. Encontrei o Shaquille O'Neal. Ele é baixo. Você não pode achar o Shaquille O'Neal baixo. Dá pra entender? Você não pode achar onde está o Shaquille O'Neal baixo. Determine o negócio? É simples. É simples o objetivo. Então, não anda na onda, né? O pessoal da ESPN, né? Os intelecto nerds, né? Olha, eu sou contra o VAR. Eu não gosto. Você não tem que gostar de nada. É simples assim. Algumas coisas não têm opinião. E o VAR ajuda. Ah, mas às vezes é interpretativo. O futebol é interpretativo. Alguns lances são interpretativos. A única coisa que eu tiver agora é que tem um monte de cara lá sentado numa mesa, numa sala, vendo a porrada de televisão. E se o cara não der lá na ponta, fica mais que encarado. Fica mais grotesco, como foi na Copa, que o Brasil foi prejudicado, sim. Deu pra entender? Então, meu amigo, o VAR é necessário, obrigatório e veio pra ajudar o futebol. Fica menos chato? Sinto muito. Outro detalhe sobre o VAR que aconteceu no jogo do Palmeiras. O Bandeira, hoje em dia, ele evita fazer a cagada de levantar a bandeira no ano que ele tá em dúvida. Ele deixa passar. Se sai o gol, o VAR tá lá pra isso. Isso é uma melhora absurda. Quantas vezes o seu clube foi prejudicado? Ou quantas vezes o seu clube foi beneficiado? Isso não é bacana. Isso não é bacana. Nós temos que perder essa mania. Ganhar roubado não é mais gostoso. Ganhar roubado é pra otário, pra babaca. E quem é contra o VAR não sabe o que tá falando. Não cabe opinião. Galera, é isso. Me ajuda aí. Mó galera. Pô, eu te acho bonzão. Você é um fenômeno, não sei o quê. Porra, compartilha a merda no vídeo. Tô andando de polo 2005. Tô sem ar-condicionado. Filmando sem ar-condicionado. Vai rolar make-off, como eu tô filmando. Pô, ajuda a crescer aí. Crescendo, fica tudo melhor. Percebeu? Galera, obrigado. Tamo junto. Me segue aí. Fui clima na cabeça. Beijo.